Ai, é claro Ok, para esse negócio E caralho Vai Vai Um campo verde se estende Diante a você E a distância Uma cidade Brilha Muito Você se prende com o poder de uma nova aventura Boa música O volume do jogo está muito baixo, gente Vou somentar um pouquinho aqui Cyberworld Ei, 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 ei Ah, foda-se, eu preciso recrutar algum raio Cola aqui Eu vou tentar o É, eu não tenho, não sei se para fazer a magia, né Defende que eu não tenho TP É, peguei um pelo menos Leizo Bolinha 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 Leizo Leizo Tomei muito no meu cu Aqui Mas tem que dar tanto dano assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Fica pra caralho Ai, cacetó Bom, tomei, isso aqui acaba agora Aqui, ó Triple Spear Ponteiro Pronto Glorist Tá nas armaduras Ah, ele tira habilidade de cuteness Mas deixa eu ver, vamos lá Troca pelo Pelo, não, pelo carzinho lá Porra, é essa? Tá, porra Tá, legal Ok Foi Ah Uma Cyberpedia Tá, de agora em diante Defende os inimigos With violence Will make them lost Ok, tá Deutarem em níveis através da violência Vai fazê-los ficar perdidos, né Níveis perdidos não podem estar na recrutas nunca mais Mas os laços que você quebrar Pode tornar você mais forte Olha só a mecânica Olha a mecânica Que cacetola Não, peraí, peraí, peraí Vem cá Tássica Check Check Defesa Defesa Tá These three cats Is need For some management Okay Batting 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 Funciona Você poupa o primeiro Você poupa o segundo Pra ficar pronto Ok Pronto Aqui 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 Recentemente Algo chamado Internet Eles sabem Alteis Apple Não, peraí, vamos lá Deixa eu explorar Eu vim muito de você Sentemente Se você não está sabendo Uma governada malvada Está tomando conta Desse mundo Realmente não gosto de política Então realmente não tenho opinião Quanto a isso Ah, que era o caminho Isso é Noelio, querida Traga o piano disposto Traga esse meu piano disposto E eu irei libertar você Nossa Eu estou com medo Está tudo Tudo é assustador Por favor Aporte o seu protocolo De tristeza Eu disse que ser um peão Seria legal Noelie Suzy Cris Não se preocupa A gente não vai deixar Sua cara ser robotizada Eles vão fazer isso? Ups Eu achava que você sabia disso Oh dear Querida Isso deveria ser uma surpresa Bem Oh porra Isso é um problema O peão Deve estar Deve estar disposto A me dar assistência Em minha dominância mundial Está lendo para a gente Por que? Por que? Vocês estão fazendo algo agora? Nós não vamos ajudar você Entendi, entendi Protocolo de mudança de ideia necessitado Tampocassi todo Hum Ah What the hell? Um arcade gigante? Hum Eu devo humilhar vocês Em Uma simples diversão infantil Com autoestima de vocês Erradicada Então vocês não teriam escolha A não ser se vira bem O que? O que? Eu nunca cheguei Esse troço antes Mas o Chris é muito bom em games Não é? Ah, eu esqueci que o Chris era um nerd Mostra para ela, Chris Vai lá, nerd Caralho, você não é autossuficiente pra usar o arcade Erradicação de autoestima completa Tudo isso foi pra me chamar de baixinho, piranha Protocolo de risada Tudo bem, Cris, eu também sou baixinho Cris, peraí, eu tive uma ideia Se nós combinarmos os nossos poderes, então, olha Eu vou te mostrar o que eu estive praticando Protocolo de transformação Magical is to form R Igualzinho Lancer Agora we're talking, agora sim Vai lá, Cris Nossa senhora Gatai Puta, mataram, Raul Destrui, destruição de autoestima e eficiência em 300% e crescendo Caralho É um punch out Ai, cacete Toma Ai, cacete Toma, vai devagar Proxiranha Proxiranha Opa Cacetona Toma, proxivaca Hum Acha que podia nem bem ser a gente Suas formas de vida realmente excederam minhas expectativas Eu vou dar uma nova oferta Assimilarem em meu cyber-exército Legal Cool, cool, cool Escolha suas opções Perecerem Nossa senhora Na fria E a absoluta destruição Nossa, florescerem sobre os Sobre o calor do meu reino infernal Não tem outras opções, Rainha? Tá, vocês podem mega perecer, hein? Não Sem perecimento, por favor Que vaca Antes de ir atrás dela Aguenta aí, gente Eu sei que a Nália tá em perigo Eu sei que ela necessita da nossa ajuda Porém, eu quero só ver um negócio Apple Um bom Fiberscarf Ok, é uma arma pro Ralsei Eu não pretendo Usar armas Mas Vai chegar o momento que pode ser necessário Então, né? Opa, isso aqui aumenta a minha mágica Killing power but has no attack Perfeito Foda-se Eu só tenho armas pro Ralsei aqui, cara Tá bom Tudo bem? É Limpeza do... Eu quero voltar pra cidade Mas o caminho tá bloqueado Eu não sou um garoto do campo Me deixa voltar Cyber country Ah, tá Essas caixas do storage Don't buy Tá Com as portas de teleporte Esse é o caminho bloqueado? É Não posso passar aqui Tá Aqui tem o lance do temgracinhos E aqui em cima tem um NPC Eu sou hacker Tá Acho três No cyber field Ah, tá Entra Isso Deixa eu ver a nossa cidade Ok Let's go Caralho Stupido Cola aqui Vai, vem Oh, porra Active, caralho Soft voice faz alguma coisa? Deixa eu ver Ah, pôpam os dois ao mesmo tempo Nossa, tá bem cheio Ok, quatro e cinco regrutados pra virar, pra, 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 pra ir pro nosso mundinho Blue wrist Tá preso, tadinho Ai, meu Deus Vai ficar preso aqui Porque eu não tenho nada pra fazer Esse caminho tá bloqueado Claramente Viro, virou Check Vocês defendam Esse vírus Precisa de help Precisa de cuidado De saúde Tá Take care Meu Deus Cuidado de saúde Ok Au Tchau 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 Tchau